Mas eu vou arrancar já com a minha primeira convidada, dizendo que vou falar de joalharia. Pois é, eu tenho uma designer de joias chamada Joana Ribeiro. Olá Joana, muito boa tarde. Obrigada por estares no Magazine TV comigo. Obrigada eu, por convite. Joana, a pergunta-chave e a primeira pergunta tem que ser esta. Como é que nasce este gosto pelas joias? Isto já desde pequenina ou foi um gosto que surgiu mais tarde? Mais tarde. Eu inicialmente, quando decidi seguir a Artes no secundário, o meu objetivo era ser designer de moda. No entanto, sempre gostei muito de acessórios, além de roupa. Antes de escolher a licenciatura, fiz uma pequena experiência no Citex, tirei um curso de design de moda. E foi aí que percebi, num cursinho de verão, que se calhar design de moda não era bem o que eu queria. Aquilo que tu gostavas. Exatamente. Então, comecei a criar os meus próprios acessórios, nomeadamente bijuteria, e foi aí que comecei a perceber que até tinha jeito. As pessoas até gostavam do que eu fazia e pensei, por que não, em vez de design de moda, seguir design de joalharia? Que realmente tem a ver com criatividade. Quer de um lado, quer no outro, tu tens que ser uma pessoa criativa. Portanto, como tu falaste, tu licenciaste em design de joalharia, mais tarde na ESAD, na Escola Superior de Artes e Design. Qual foi a tua primeira ambição, depois de ter saído da faculdade? O que é que tu mais esperavas que acontecesse na tua vida profissional? Arranjar emprego. Mas, lá está, acho que é o problema de muitas licenciaturas, não só a minha, nós não saímos propriamente preparados para o mercado. Então, eu quando terminei o meu curso, pensei, vou enviar currículos, vou arranjar um estágio, e comecei a ver que ninguém me respondia às vinte e muitas cartas que enviei para todo o país e comecei a ver que tinha que arranjar uma forma, uma solução. Uma saída, exatamente. Eu, antes de começares a explicar em que consistem as tuas joias e todas estas ideias, eu vou lá para casa, vou dizer que vamos mostrar um vídeo, um vídeo que ilustra bem aquilo que a Joana nos vai mostrar também em estúdio. Por isso, assistam a esse vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança E aí Portanto, este foi o vídeo que ilustra o trabalho da Joana. Joana, um trabalho, um vídeo, aliás, muito aborigene, com umas modelos, com umas pinturas. Queres-me explicar se esta é a tua intenção com esta coleção? Exatamente. A minha ideia é que este vídeo retrata um pouco o meu slogan, dizemos assim, que é joias com garra. O meu trabalho é muito ligado à natureza. Exato. E a simbologia que eu criei é um pouco para mulheres que são fortes. A sua natureza é muito forte. E neste vídeo procurei mostrar mulheres como guerreiras da natureza, tendo a Ana, um estilo mais tribal e a Beatriz, um estilo de beleza mais elegante. E assim, pretendo mostrar, além das minhas texturas, as texturas das plantas serem fortes, são também utilizadas por mulheres que também têm presença, porque são joias que não passam despercebidas. Sim, são joias que causam impacto. Exatamente. Mas, antes de falarmos das tuas joias, tu recordas da primeira peça que tu fizeste, depois que saíste da faculdade? Começaste logo nesta coleção ou fizeste alguma coisa antes para começares a preparar-te para depois chegares a este conceito? Não, esta coleção começou por o Oitaneis. Oitaneis que foram o meu projeto de final de curso, porque foi-nos pedido uma coleção final em que nós achássemos que aquela coleção nos representava. Quando nós saíssemos da faculdade, fosse um cartão de visita, mostrar no que é que nós somos bons. E esta coleção começou por oitaneis e a partir daí que foi crescendo até hoje. Foi-se desenvolvendo até que, além dos anéis, também temos a bandolete, não é verdade? Exatamente. Mas eu queria então que tu me explicasses um bocadinho da tua coleção. Já me explicaste o conceito. Eu queria que tu me dissesse como é que isto é feito, porque isto é um trabalho muito minucioso e é a Joana que faz este trabalho. Ou seja, para além de tu pensares neste conceito das tuas joias, também tens que executar. Qual é a parte mais difícil? O pensar ou o executar? Depende um pouco das peças. Às vezes uma pessoa tem uma boa ideia, mas às vezes executá-la, torná-la real, às vezes não é tão fácil como às vezes as pessoas pensam. Claro que eu vou criando, comecei pelos oitaneis, como há um bocado expliquei, depois fui criando brincos, colares. Isto também foi surgindo um pouco a pedido das clientes, porque havia pessoas, por exemplo, no caso das bandoletes, pessoas gostavam muito dos brincos, mas não utilizavam brincos. E criam uma peça, quer dizer, então eu comecei pelas bandoletes. As peças são todas feitas em prata. Eu tento arrojar um pouco nos acabamentos, por exemplo, como temos aquele anel vermelho, o rubber folio, ele é pintado com tinta metálica. Sim. Esse anel, ainda bem que me falas logo nesse anel, porque esse anel ganhou um terceiro prémio. Fala-me dessa história. Lá está, quando eu acabei o curso, como não sabia bem o que fazer, comecei a participar em concursos. Sim. O primeiro concurso que ganhei foi Jovens Criadores, organizado todos os anos pelo IPJ, em que os oito anéis foram selecionados. Sim. Posteriormente, participei no concurso da VIP Joias, em que participei com este anel e mais dois, e, para o meu espanto, quando cheguei à entrega de prémios, soube que este anel tinha ganho o terceiro prémio. Exatamente, o terceiro prémio. Como é que é que... não, pronto, já lá vamos. Fala-me então das tuas joias. Falaste-me do rubber folio, não é assim? Exatamente. Depois, aqui à minha frente, como é que tu dás nomes a todos os anéis? Sim. As peças têm todos... As peças, exatamente. Tem todos os nomes em latim, porque isto como parte da natureza... Sim. A minha inspiração foi, por exemplo, nos ervanários, tem tudo o nome em latim, da origem da planta. Por exemplo, aquele anel chama-se pinus, que vem de pinheiro, é o nome original em latim de pinheiro. Naquele caso, é um anel em prata, com quartos cor-de-rosa. Muito bonito, por sinal. E depois, o outro ao lado, o outro com o aspecto mais... É inspirado no nanufar, por isso o nome nefur, que vem também do latim nanufar. Muito bonito. Portanto, Joana, como eu te estava a perguntar, e tu também me falaste nisso, tu tens que te adaptar também às ideias que tu crias, também tens que adaptá-las às tuas clientes. Se alguém te pedir para tu fazeres alguma coisa fora do teu conceito, ou fora daquilo que é possível executar, como é que tu assentes a esta situação? Tu fazes, tentas moldar a ideia do cliente, como é que... Dependo muito do projeto e para quem é. Por exemplo, eu cheguei a fazer uma aliança de casamento, que nada tem a ver com este estilo. Mas, claro, tento-me também adaptar ao mercado. Tenho a minha coleção, a minha marca, mas lá está. Além de designer, também sou orivo, também trabalho em banca. Por isso, há certos trabalhos técnicos e certos projetos que me pedem, que eu acabo por também realizar. Obviamente. Tu, indiscutivelmente, reparas nas joias que as pessoas utilizam. Sempre. E vais buscar... Fazes alguma comparação daquilo que tu podes fazer mais ou melhor, portanto, com os grandes joalheiros que nós temos em Portugal? Eu tento, sobretudo, seguir as tendências. Claro. Perceber, por exemplo, se numa estação se usam mais pulseiras, e claro, estou sempre atento, porque neste momento já são, claro, estarem num patamar diferente, já são a minha concorrência. Exatamente. Por isso, estou sempre atenta. Tu, a seguir, depois desta tua formação de ideias desta tua coleção, quais são os próximos objetivos que tu traçaste para ti própria? Porque tu és uma coleção em mãos, uma coleção que já esteve, inclusive é presente em Passadeiras Vermelhas também, não é verdade? Uma coleção que, por muito, já foi bastante vista e tu também tentaste divulgá-la muito. Tu tens em projetos fazer novas coleções, desenvolver ainda mais este teu conceito? Neste momento estou a desenvolver mais este conceito. Eu estarei presente em setembro na Porto Joia, que é a minha feira nacional de joalharia, em que aí irei apresentar, pelo menos, duas coleções novas, também tendo a temática da natureza, mas tendo abordagens completamente diferentes destas. Claro. Joana, eu desejo-te todo o sucesso, obviamente. A Joana referiu aqui que vai estar na Porto Joias, a maior feira de joias de Portugal. Por isso, vão ver as joias da Joana, que certamente ela estará lá para disponibilizar duas novas coleções, ou seja, novas surpresas, muitas mais surpresas, não é verdade? Temos em mãos. Portanto, Joana, obrigada por cá estar e todo o sucesso.